Fala meu querido do Youtube Tomara que o vídeo Tomara que o PC aqui não dê tela azul Ele já deu 3 telas azul E aí a gente perde tempo na gravação Então A gente vai dominar Uma manobra que é O Grid Então o Grid Ela é 50% do Césio Se você não dominar o Grid Você não vai saber jogar o Césio Simplesmente isso No episódio passado Eu ensinei para vocês as manobras Que são Os manuais A gente aprendeu bastante sobre manuais Nesse episódio Eu vou ensinar para vocês os grids Que são isso aqui E é interessante você Começar a fazer grids em locais Baixos Porque para dar pulos altos Aqui são bem difíceis Então escolha em um local bem legal Que tem um passeio Bacana Para a gente dominar os grids Então vamos caçar aqui E já volto com vocês Beleza pessoal Os lugares mais legais Para você praticar grid É nem passeio Porque eles são baixinhos Então aqui no Césio Nós temos um problema grave Que para dar pulo alto É muito difícil Então como é que eu dou pulo bem alto Eu seguro para baixo Continuo para baixo E aperto o movimento Está vendo E eu continuo para baixo Então é bem chato de dar Eu acho que eles erraram Nisso aqui Então normalmente os pulos do Césio É bem baixinho Você consegue com muito treinamento Dar pulos mais altos Nós vamos dominar isso aí Então você vai escolher um passeio baixinho Que é mais fácil de você dar os grids E você vai tentar dar os grids Como é que funciona o grid? Vamos supor Você está com o pé Nosso pé aqui Eu já falei dos vídeos anteriores Sobre o pé O pé direito E pode ser que você esteja Com o pé esquerdo para trás Eu gosto muito de usar o pé direito para trás Assim Que é o padrão Então o que você vai fazer? Pé direito para baixo Você dá o pulo Não importa como é que é o pulo seu Se é o olho Se é flip Se é o real flip Então Aí está vendo Aqui é um olho Ele fica bem alto Aqui é um flip Não importa qual é o pulo que você dá O princípio é o mesmo Você aperta o R para baixo E dá o pulo com L Sempre alavancas trocadas No caso aqui eu estou usando o R Para pular é com L Só que você tem que ir meio que diagonal Assim Está vendo? Você tem que ir nesse sentido Esperar o momento certo E dar o movimento Não é igual o Tony Hawk Que você aperta o Y E ele vai arrastando até o final do mundo Não é Aqui é real Aqui você tem que Posicionar o skatista mesmo Vai E dá o grit Beleza? Então Existem alguns grits padrões Que você tem que dominar O primeiro dele É o skate Empinado Que é o seguinte Você vai dar o pulo E vai apertar a alavanca para baixo Para ele empinar o skate Assim No caso aqui O meu pé direito está para trás Então eu empino Com o R Beleza? Então Eu vou fazer isso aqui Vou dar o pulo E põe para baixo Aí ó Esse aí é o famoso 550 Beleza? Como é que sai do grit? Porque muita gente fala Como é que entra no grit Então Como é que sai do grit? Nessa manobra Por exemplo aqui O que eu fiz? Eu apertei Para baixo Pulei Pus para baixo E deu grit Ele ficou assim Arrastando Como eu estou usando A alavanca R Para eu sair do grit Eu tenho que dar A alavanca L Então É isso Você sempre usa Alavancas alternadas Vamos lá De novo Entrei no grit Deixa eu mudar Aqui a posição do skate Uma coisa muito importante No seu treinamento É salvar Deixa o skatista Na melhor posição possível E salva Beleza? Entrei no grit Vou entrar no grit Para sair do grit A alavanca contrária Tá? Então É sempre assim Se você está no grit Com uma alavanca Para sair é com a outra Então ó Vou mostrar aqui de novo Ó Estou usando a alavanca R Aqui no grit Beleza? Eu saio com a outra alavanca Então Se eu entrei com R Eu saio com L Tá? E posso sair De diferentes formas Eu posso sair com Flip Ou posso sair com Oli Tá? Então dependendo Da posição O que você está fazendo Você sai De diferentes formas Entenderam aí? Então O básico Do grid É isso Beleza Só que o grid Ele tem infinitas possibilidades De acordo com o pé Que você está posicionado Por exemplo Se eu fizer com ele Aqui ó Eu posso fazer o grid Assim ó Vou mostrar de novo Ó Eu pulo E ponho a alavanca Para frente O R ó Tá? E eu vou cair assim Com o skate Tá? Vamos tentar novamente Ó Vou dar o pulo A alavanca R Para frente O skate Fica para frente Aqui ó Para sair Eu saio com R Beleza? Alavancas trocadas Se eu der o pulo E eu der o movimento Ó Dei o pulo Para sair Eu saio com R né? Beleza? Ó Tô com a alavanca do R Para sair L Pronto Agora eu tô com L Para sair Vai ser o R Quer ver ó Pronto Aí eu saio com R Se eu tô segurando o L Eu saio com R Se eu tô segurando o R Eu saio com o L Tá? Então Você tem que treinar isso aí CP Até agora você mostrou A posição do skatista aí Tá? E você disse que tem Diferentes posições Mas também você pode Pegar diferentes posições Tá? As vezes pega só A pontinha da roda As vezes pega o meio Do shape né? Então você pode pegar Assim o meio Aqui ó Ó Aqui é só a roda Tá vendo? Beleza Se eu quiser pegar Mais pro meio Aí também dá ó Ó Pegou mais pro meio Tá vendo? Isso também muda A manobra Tá? E também você pode Inverter o skate Ó Quer ver? Assim ó Isso Aí o skate Tá invertido Ele pega A metade do skate Então É muita manobra Pessoal Muita manobra mesmo Que tu pode fazer Agora Eu vou mostrar Aqui vocês Que também Você vai mudar O nome da manobra Se você tiver Com o pé trocado Aqui eu tô Com o pé trocado Ó E aí a manobra Muda o nome Tá? Vamos lá Vou pegar aqui de novo Pra gente ver Com o pé trocado Agora Ó Aqui o meu pé Direito tá pra trás Agora é o pé Esquerdo Vamos dar a manobra Aqui Agora abaixa Com L E aí você dá a manobra E o nome da manobra Muda também Tá? Ó Beleza? Bati no carro aqui Beleza Então é isso É treinamento Pessoal É treinamento Você pode fazer Diferentes posições Beleza Agora pessoal Se eu quiser Que o meu skate Ele fique em diferentes posições Eu tenho que mexer A alavanca Tá? Então Existem algumas posições Padrões Vou tentar mostrar O controle aqui Se eu colocar As alavancas Ó As alavancas Aqui Uma pra cá E a outra pra cá Ele vai dar um grid Diferente Ele vai dar o grid Padrinho Se eu colocar Uma alavanca Pra cá E a outra Pra cá Ó Ao contrário Tá? Ele vai dar o grid Pra fora Né? Então isso aí Faz toda a diferença Também no tipo de manobra E claro Que vai aumentando O nível Da manobra Né? Não é fácil Então tem algumas manobras Aqui que são bem difíceis E você tem que treinar Muito Muito Pra ficar bom Tá? Vou tentar dar uma manobra Pra dentro Ó Olha que legal Pra sair Você muda a posição Do Hélio e do R Tá bom? É Vamos de novo Dar uma manobra Pra fora agora Ó Viram? Que ele foi pra fora Olha só Que manobra legal Ó E aí eu saio com o skate Beleza? E é isso aí pessoal É treinar Manobras pra dentro E manobras pra trás E aí vai mudando Bom 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 Agora Essas aí são manobras Pra dentro E manobras Pra fora Você também pode Posicionar a alavanca Num sentido só Tá? Até agora foi pra cima E pra baixo Né? Agora você pode pôr pra direita Pra esquerda Vamos ver se tem diferença Ó Vamos lá Ó Tá vendo? Tô usando o R Beleza? R pra Eu usei o R pra direita Vou usar o R pra esquerda Agora ó Olha só Olha só que legal Beleza? E se eu usar o L Muda também a manobra Ó Vou dar o grade aqui Ó Pra você ver Ó Agora eu vou usar o L Pra direita Olha só Só na rodinha Agora eu vou usar o L Pra esquerda O L Tá? Tá vendo? Que mudou um pouco Então Você tem que treinar Isso aqui pessoal Olha só Beleza? Entrada e saída Da Do grid É muito importante Então você vai Treinando e vai Modificando Você vê como que é Os grids mais difíceis São os grids Que é feito em locais Maiores Tá? Tipo esse daqui É um pouquinho mais alto Então é lógico Que vai aumentar O grau de dificuldade Você vai salvar E vai tentar Dar o grid Ó Tá vendo? Que nem hora Que não É bem difícil Ó Saiu com o skate Beleza? Ok Agora a gente vai tentar Dar o grid No corrimão Corrimão É bem alto Então você tem que Dar um olho Bem alto E tentar Nunca Quando você for Dar a grid No corrimão Deixa eu pegar Um corrimão maior Aqui Tipo esse daqui Esse daqui Tá perfeito Toda vez que você For dar o grid Num corrimão Nunca vá Na ponta Pega ele aqui Ó Porque aí você consegue Pegar impulso Tá? Vamos tentar dar o grid Aqui nesse corrimão Quase Agora foi quase Aí ó Dei o Nos grid Tá? Beleza? Sempre É Pegue Um pouquinho No meio Tipo aqui ó Você vai dar o grid Aqui Tá? Então o que é que tu Tem que fazer? Ó Deixa eu dar um grid Nesse aqui Que ficou legal Esse aqui Tá vendo que aqui É muito alto? Então tu pula Mais pra baixo Tá? Tu vem Posiciona o skatista Salva E pula mais Pro meio Ó Aí Beleza? Show de bola Algumas posições Que são muito altas É interessante Por exemplo Aqui ó É bem alto aqui né Pra dar grid Então De ver você Dar o grid Com o flip Dá com o ollie Que é maior Tá? Ó Tentar dar um grid ali Salvar Ó Beleza Perfeito Ok? Então esse treinamento Aqui vai fazer de você É Muito bom no skate Tá? São treinamentos básicos Coisas mais altas Ainda Tipo Isso daqui ó Cara Tem gente que dá grid Aqui Eu não consigo Sinceramente É muito alto Então como vocês podem ver O pulo É baixo Né? Então Eu não consigo dar pulo alto Ainda Tem que treinar mais Tá? Então você vai treinando E essas escadarias aqui São perfeitas Para dar Os grids Né? A gente vem aqui Posiciona o skatista E ó Opa Quase que eu fiz Uma posição aqui Muito louca Importante sempre salvar Né? Pra você Voltar Mais rápido Perfeito 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 E aí você É treinamento mesmo Pessoal Treinamento Que vai fazer Com que seus grids Fiquem legal Tá? Vamos ver aqui Olha só Boa Né? E Sempre que você quiser sair de um grid E dar uma manobra Também é possível Né? Pra você dar a manobra Né? Por exemplo Eu vou dar um grid aqui Salvar E aí eu quero sair E Né? Eu vou dar um grid aqui Pulo E saio pra outra manobra Se eu tô usando o L Pra dar o pulo Eu aperto o R Se eu tô usando o R Pra dar o pulo Eu aperto o L Tá? Então Sempre Alavancas É Contrárias Ok? Eu acho que é isso Tá? Então agora É treinar Os seus grids Aí pra fazer grids Incríveis É Por dentro Por fora Você tem que treinar Pra fazer Seus grids aí Ficarem bem legais Né? É treinamento mesmo E aí com o tempo Tu vai dominando os grids Tá? Beleza? E cada grid Ele muda com O tipo de manobra Né? Se é por dentro Se é por fora Se você tá com o pé direito Com o pé esquerdo Ele vai mudando Né? Então tu tem que dominar Os grids Beleza? Então Treina bastante aí Gostou do vídeo Te ajudou Se inscreva no canal Valeu E fui Queridão Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal